Olha só a nova lavadora Arno. Você sabe que essa lavadora... Você não, Marcio. É lançamento. Tem que ser chique. A senhora sabe que... A senhora o que, Paulo? Tem que ser você. Imagina uma coisa moderna. Olha só esse filtro que bacana. Dá mal da cama. Olha o respeito. É uma lavadora com duplo enxágue e super bom gosto. Paulo, o que interessa é o design moderno, arrojado, essas cubas. A gente precisa lavar uma roupa suja. É, mas a gente vai lavar rapidinho, afinal de contas, é Arno, né? Você sabe. A senhora sabe. Novas lavadoras Arno, com a garantia de ser Arno.